Você sabe o que aconteceu no ano de 1982, no mundo do rock e na música em geral? Sei que este canal é dedicado ao rock, mas vale mencionar o lançamento do disco Thriller, do Michael Jackson. Considerado nos dias atuais o disco mais vendido de todos os tempos e um grande marco para a indústria audiovisual, definitivamente existiu um antes e depois de Thriller. Mas não ficou apenas por aí, muito disco clássico foi lançado e o Heavy Metal estava se consolidando cada vez mais. Confira neste vídeo como foi o ano de 1982 na história do rock aqui no canal Flog Rock. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e antes de viajarmos para mais de 40 anos atrás quero indicar mais uma banda do nosso cenário underground que é a banda No One Spook. No One Spook é uma banda catarinense de sinfone metal e prog metal com vocal feminino acompanhado de violino uma baita banda surgida em 2019 que merece muito a sua atenção. Bom, então já sabe né, se curtiu, confira as redes sociais da banda e seu trabalho nas plataformas de streamers e fica a dica aqui para conferir o videoclipe deles que eles lançaram aqui mesmo no YouTube. Ah, e lembre-se, apoia o cenário underground pois é nele que o rock vive e sobrevive. Agora bora para o vídeo. Primeiramente vamos contextualizar o ano de 1982 mas só um resumo rápido. Foi nesse ano que deu início a guerra das Malvinas entre Argentina e Reino Unido que até os dias de hoje ainda não foi superado pelo governo argentino. Claro né? Bom, já aqui no Brasil foi inaugurado a hidrelétrica de Itaipu considerada a maior de todas desse aspecto. Além de que no Brasil no ano de 1982 surgiram bandas icônicas como Titãs, Legião Urbana e Capital Inicial. E vale destacar também na TV pois estreou o programa Cassino do Chacrinha onde muitas bandas e artistas iriam cantar neste programa que viraria sinônimo de status aparecer no programa do Chacrinha. Bom, já no cinema muitos clássicos surgiram como Blade Runner, Conan o Bárbaro, E.T. o Extraterrestre, Rambo e Rock 3. Já sobre os discos, bom, como de costume vou começar pelas bandas que estavam lançando o seu primeiro trabalho como a banda brasileira Stress. Talvez a primeira banda de heavy metal no Brasil a lançar um disco. Temos também a banda Radio Taxi que lançou o seu disco auto-intitulado e já chegou com um grande sucesso que marcaria o cenário fonográfico no Brasil com a música Garota Dourada. Outra banda que estreou contudo foi a Blitz com seu primeiro disco As Aventuras da Blitz com mais uma música que marcaria para sempre a Você Não Soube Me Amar. E o rock nacional estava vindo com tudo com Barão Vermelho com seu disco auto-intitulado Badalados pela música Todo Amor Que Houver Nesta Vida Ainda no cenário nacional mas falando de bandas e artistas consolidados naquela época temos o disco Cantando no Banheiro de Eduardo Duseck com a música Rock da Cachorra E a banda Patrulha do Espaço com o disco Patrulha também deu as caras no cenário nacional Bom, e pra encerrar os lançamentos em terras brazucas nada melhor que Rita Lee e Roberto de Carvalho com o disco auto-intitulado e tendo como maior sucesso com a sua música flagra Já no cenário internacional uma banda que estreou com tudo foi a Asia com seu disco auto-intitulado e com a música Heat of Moment Outra banda que estreou foi Tom Tom Club com seu disco auto-intitulado Agora, iniciando as bandas que já estavam na praça e já tinham lançado discos anteriormente foi, por exemplo, a banda Toto com seu quarto disco embalados pela música Rosanna O ex-Beatles, Paul McCarter lançou o disco Tug of War onde tem como destaque a música Able of Ivory com um dueto feito com Steve Wonder E por falar em duetos o Queen lançou o disco Hot Space que tem como destaque a música Enderpressory com um dueto entre Fred Merkle e David Bowen E o Van Halen lançou o Diver Down e com uma surpresa a música que teve mais êxito desse disco foi um cover de Roy Alverson com a Preyte Woman mais conhecida também a música tema do filme Um Mar Lindo da Mulher O Prince lançou o disco 1999 Já o Scorpius lançou mais um clássico o disco Blackout embalados pela música No One Like You Que virou um dos hinos da banda O Depeche Mode lançou a Broke Frame com a música See You Já o The Clash lançou o seu disco Combat Rock E a banda The Who lançou o seu disco It's Hard Já a banda Air Supply lançou o disco Now And Forever embalados pela música Even The Nights Are Better Também temos uma banda de Portugal neste vídeo Estou falando da UHF Que lançou o disco Persona Non Grata embalados pela música Um Mal Rapaz Já o The Curry lançou o clássico álbum Pornograph A banda Duran Duran lançou o disco Rio Já o Judas Priest lançou o disco Screaming for Vengeance Um dos melhores discos do ano de 1982 E na minha opinião o melhor disco do Judas Priest E por falar em melhores discos O Ozzy Osbourne lançou o Speak of the Devil Também considerado um dos melhores discos de sua carreira E ainda no assunto de melhores discos de uma determinada banda O Iron Maiden lançou o aclamadíssimo The Number of the Beast Que marcou a estreia de Bruce Dixon no vocal E também foi um marco na história do Heavy Metal Bom, também quero destacar um disco ao vivo neste vídeo que é o Live Evil do Black Sabbath que tem como destaque o Rony James Steel que substituiu o Ozzy Osbourne que entrou em carreira solo E além do disco ao vivo também quero destacar uma coletânea que é a Grito Suburbano lançada pelo selo Baratos e Afins que faz uma coletânea de algumas bandas punks que estavam nascendo naquela época e essa coletânea foi muito importante no cenário fonográfico no Brasil principalmente no Underground Bom, e sobre as mortes quero destacar a Elis Regina o Randy Rhodes que foi o guitarrista de Ozzy Osbourne que foi uma perda também imensa e também de Adoniram Barbosa que é um multiartista sem comentários Bom, então é isso galera esse foi mais um vídeo de um ano específico aqui no canal Flog Rock E aí, sentiu falta de algum disco de algum acontecimento no ano de 1982? Comente aí embaixo e também comente qual ano que você quer que eu fale aqui no canal Bom, no mais é isso peço pra você se inscrever no canal caso não é inscrito estamos com uma meta de 30 mil inscritos e conto com a sua ajuda siga a gente nas nossas redes sociais estamos bem ativos no Instagram pois lá avisamos quando sai vídeo novo aqui no canal pois o YouTube não está entregando os vídeos pra todos os inscritos né? fazer o que? então é isso espero que vocês tenham gostado falou e até a próxima Tchau